Me pegam hoje Correndo campos, dia e noite atrasigado Abrindo trilhas ou então descendo serras Para tanger mil e quinhentas rezes Era preciso fazer só um derrante Sofrendo choro ao saber que esse tempo De bons momentos se encontra tão distante Hoje a tristeza me alucina Não começam nem terminam Esses loucos dias meus Sonhos de pedra me torturam acordado Nessa terra do pecado Onde ainda existe Deus Quando garoto me atirei logo ao trabalho Para ganhar o meu pão de cada dia Tem recompensa, hoje tenho bom caráter E não maltrata, não machuca nem estudia Fui tão comum como as folhas das palmeiras Mas o progresso me tornou um retirante Vim pra cidade pra conforto dos meus filhos Mas da fazenda Não esqueço só um instante Hoje a tristeza me alucina Não começam nem terminam Esses loucos dias meus Sonhos de pedra me torturam acordado Nessa terra do pecado Nessa terra do pecado Onde ainda existe Deus Hoje a tristeza me alucina Não começam nem terminam Esses loucos dias meus Sonhos de pedra me torturam acordado Nessa terra do pecado Onde ainda existe Deus 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 E a tristeza me alucina E a tristeza me alucina E a tristeza me alucina